A lei é clara, soltar pipas com linha cortante é crime. Mas a criatividade é tanta que uma nova versão de CEROL preocupa as autoridades. A chamada linha chilena é industrializada e vendida livremente pela internet. Essa modalidade nova de linha, que ela é muito perigosa inclusive, tendo em vista a resistência dela e a capacidade maior de corte. Motociclistas seguem a lei e instalam equipamentos de segurança nas motos. Mesmo assim, eles estão com medo da linha chilena. Nessa época, quando a pessoa passa CEROL, tem até uma tal de linha chilena, que é um perigo. Se ela pegar no pescoço, dificilmente a pessoa vai sobreviver. Davidson solta pipa há muito tempo. Ele sabe do perigo de usar material cortante na linha. Por isso, o menino dá um puxão de orelha em quem insiste no CEROL. O conselho que eu dou é que eles não usem CEROL, porque do jeito que eles podem tirar uma vida, eles podem perder a deles no futuro. Por isso que eu não uso CEROL.